E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o Deber, tudo bem com vocês? Comigo tudo arrepiado, bem de acordar, já estou na rua, o meu amigo aqui, e aí? Como foram de segunda-feira, o dia está bonito, está frio, está fazendo 4 graus, não está negativo, promessa de fazer até 12 graus, hoje só estou com um casaco, eu uso esse casaco porque ele tem duas coberturas, deixa a gente estar aquecido, mas o ideal é usar uma camisa por dentro. A galera está me perguntando muito, Deber, que de nada, tanta pauta que você consegue para falar tanto nos vídeos? Galera, o que eu tenho para dizer é o seguinte, a vida é uma pauta, então vai para a rua que aparece coisa interessante para mostrar, porque realmente fazer vlogs diários é um desafio muito grande, a gente tem que ter muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, às vezes fala coisas repetitivas, às vezes mostra coisas que já mostrou novamente, mas é isso aí, a gente vai tentando manter, deixa eu usar aqui o espelhinho para, a gente vai tentando meter uma regularidade de vídeos e o feedback de vocês nos alimenta muito para que a gente possa produzir vídeos todos os dias, editar vídeos todos os dias, todos os dias e publicar. Muitas pessoas estão perguntando o seguinte, Deber, como é que você faz para guardar esses vídeos, esses arquivos? Gente, é um vídeo de mais ou menos nove minutos, oito, nove minutos como eu faço, para mim ele fica com mais de um giga, por causa da qualidade da edição, é 1080, só faço ele em Full HD, então ele fica com mais de um giga, sempre com mais de um giga, é raro ficar com menos de um giga, só quando é um vídeo de seis minutos, sete minutos, mais ou menos. Então, eu não guardo os originais, eu sei que é um erro meu, mas eu não guardo, eu guardo os vídeos editados, eu edito, subo para o YouTube e guardo no HD, então toda semana eu deleto, porque o espaço que eu tenho no meu laptop é de 256 gigas, então todo domingo eu limpo o conteúdo da semana e guardo os vídeos editados dentro de um HD, e aí a gente vai produzindo, né? Eu não guardo nas nuvens nenhum, eu tenho um HD de um tera que já tem quase 700 gigas, vou comprar outro e vou guardar os vídeos editados. Então, bem, nessa terça-feira, eu vou no aniversário hoje, vou levar vocês comigo, espero que vocês curtam, então vai deixando o like aí para ajudar o DB a divulgar esse vídeo, valeu! Hoje está legal para gravar aqui fora, não vai chover, não está muito frio e nem está ventando, então aproveitei para fazer umas imagens aqui fora junto com o Rajinho, saiu de casa, vocês acompanham o vídeo, vocês podem ver o quanto ele fica ansioso para sair de casa. Então, muita gente me pergunta assim, DB, o Raj é cego de um olho? Galera, ele não é cego de um olho, ele só tem um olho e foi, ele perdeu num acidente e eu já contei isso em vídeo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam assistir e saber o que é que houve com o meu amigo. Vem para cá! Então, outras perguntas que surgem muito a respeito do Raj é o seguinte, DB, o que você fez para levar o Raj do Brasil para os Estados Unidos? Galera, primeiramente a gente tem que seguir as normas da companhia aérea. Eu vim pela TAM, no site da TAM eles deram um checklist para a gente seguir. Mas primeiramente a raça do Raj é Shih Tzu, ele é braxefálico, ele tem um nariz curto, então ele não pode viajar no setor de cargas. Ele teve que viajar conosco dentro da cabine, debaixo do banco, debaixo da cadeira da frente. Então, a casinha tem que ter uma medida correta para poder encaixar lá embaixo, a TAM dá todas as medidas. Para quem vem para uma TAM, se você vem com outra companhia aérea, procura os dados no site da companhia, que com certeza tem. Então, a gente seguiu todos os passos deles, a gente levou eles no veterinário para fazer algumas vacinas que exigiam e ele não tinha. E tinha uma documentação que o veterinário, ele encaminha para a Secretaria de Agricultura do estado, que fica, no caso do lado de Natal, fica dentro mesmo do aeroporto. Do lado, do lado do aeroporto. Então, a gente foi lá e esse, como esse documento só tem uma validade de 10 dias, ele foi emitido 2 dias antes da viagem da gente. Precisou botar chip? A gente botou por uma opção, mas aqui para os Estados Unidos não precisa colocar chip nele. Eu vou tentar procurar o checklist que a gente seguiu e deixar aqui na descrição. Fala a vocês que isso é da companhia aérea TAM, porque a gente veio pela TAM. Outra questão disso foi o peso, o peso que ele podia vir. O RAJ, ele estava pesando na época, antes de vir da viagem, ele pesava 7,4, só o RAJ. E exigência da TAM, ele tinha que pesar até 7 quilos dentro da casinha, não mais do que isso. Então, a gente fez um regime grande com ele, tal, para que ele pudesse vir. Bem, deu alguma coisa para vir? No dia da viagem, ele pesou 6,9 centos dentro da casinha já. A casinha era flexível, é feita de espuma, não é muito pesada, mas ele fez um regime forte para ele poder vir. Sobre a documentação, no aeroporto de Natal, não pediram nada. Quando a gente chegou para embarcar no voo internacional de São Paulo para Miami, se não fosse a Letícia que fosse lá e mostrasse, ninguém tinha pedido nada. Para você ter ideia, quando a gente chegou em Miami, a aeromoça fez ter um pet dentro do avião. A gente entrou com ele, ninguém viu, a gente colocou ele lá embaixo, ele não deu trabalho. DB, gente, o veterinário recomendou, a gente não dá nada para ele, nada. Então, a gente deu por conta própria. A gente deu dois dramins, um da viagem de Natal para São Paulo, outro de lá para cá, para ele vir quietinho. E ele só fez xixi quando chegou em Miami. Ficou muito apertado, segurou mesmo. Quando a gente desceu no aeroporto de Miami, ele deu aquele mijão, molhou tudo. Pronto, então foi essa aí, minha história com esse rapaz. E eu digo, se você tem um pet que você ama, você não abandona o seu pet. Porque o raje já é adotado. Então, jamais, de forma alguma, eu iria deixar o raje no Brasil. Acabou a brincadeira? Vamos voltar, que tem coisa aqui para ajeitar. Mas, quem vai para lavar a louça, não vai lavar a louça só sem som. Vamos ao som de... Estamos indo para o aniversário da Julinha. Bora com a gente? Vamos lá, aniversário da filha de Léo. Julinha, vamos dar uma chegada na casa dele, para ver como é que vai rolar a festinha dela. O Léo convidou a gente, então hoje a gente não vai trabalhar na parte da noite. Bati um papo com a galera do Periscope hoje. Olha lá, olha lá, filmando para o vlog do canal dela. Vou tentar, né, que o negócio está bem ruim aqui. Eu cheguei agora no aniversário da filha do Léo, da Júlia. Olha só, aproveitar que tem pouca gente para filmar, porque quando tem muita gente aqui, não tem condições de a gente estar filmando, né. Fiz a cidade das pessoas, eu passei aqui em algumas festas. Vamos tomar uma corona. Esse amigo meu, o Léo, ele é meio fanato com churrasco. Aqui tem uma churrasqueira. Duas. Aqui tem outra de baixo, ó. Três. Quatro churrasqueiras. E essa aqui, ele comprou. Comprou essa aqui hoje, Léo? Hoje, brand new. Comprou essa hoje. Mais um aqui. Para coleção. Comprou essa hoje aqui para fazer o churrasco para a filha dele hoje. Vou levar um dessa. Pelas contas, eu acho que ele já fez quatro churrascos aqui. Cada churrasco, uma churrasqueira nova. Uma churrasqueira nova. Comprou essa. Vamos lá, baby! Cantamos parabéns pra Julinha Lala quer dançar Como é o nome disso, Lala? No Youtube, né? É, porque aqui Então, galera O pessoal tá lá fora, hoje não tá tão frio Então a galera tá curtindo um churrasco lá fora Vou finalizar o vlog de hoje Espero que vocês tenham curtido Se curtiram, aquele like vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais Instagram, Facebook, Twitter, Periscope Tudo barra DB Movie Maker Valeu, galerinha Deixa seu comentário Beleza? Até amanhã Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho